Nem todo dia são Nem todo chão é contramão Com pedra pra voar Dois homens a falar Dois anjos a profetizar Com o preço do jantar Eu passo devagar Na sua estrada Você não aprendeu a amar O teu aneiro Madrugada Olha A cidade Sobre o céu Olha Infinito Veidu Com o teu aneiro Com o teu aneiro Com o teu aneiro Com o teu aneiro Não quero mais pensar Nem falar Nem disparar Rancor Sem nunca te escutar Quem joga pedra Quem joga pedra Não vê Quem joga pedra Não quer se ver Quem joga pedra Não vê Quem joga pedra Quem joga pedra Não quer se ver Quem joga pedra Não quer se ver Não quer se ver Infinito Dentro do papel Yeah Quem joga pedra não vê Quem joga pedra não quer se ver Quem joga pedra não vê Quem joga pedra não quer se ver Quem joga pedra não vê Quem joga pedra não vê